E esses vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado, né? Meus parceiros, se vocês acompanham o canal, cês tão ligado que eu tô sempre falando sobre marca, sobre roupa, sobre estilo, sobre moda. Eu amasso a moda? Amasso, mas eu tenho o direito de falar. Já percebeu que quem mais fala de moda, quem mais dá dica de moda, é os que se vestem pior? Então, eu sou um exemplo desse. Direto eu tô aí falando de marca, das melhores combinações de roupa, das roupas mais bonitas de cada marca. E no final eu misturo tudo das marcas, as cores, tudo errado. Mas enfim, parça, uma marca que eu tô sempre falando aqui no canal é a famosa Lacoste. Até porque ela é uma das marcas mais queridas aqui da Quebrada, né, fio? Não só da Quebrada, mas do mundo inteiro. A Lacoste, parça, é uma daquelas marcas que, tipo assim, atingiu todos os públicos. Desde os Playboys, até os maloqueiros, até os velhinhos ricos, até as madame, tá ligado, fio? A Lacoste atingiu todos os públicos no mundo inteiro. Tem uns gringos lá do Japão usando, os europeus usando, Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, em tudo que é lugar do mundo, tem Lacoste. Porque ela se tornou aquela grife que é top, só que não é tão cara comparado com uma Dolce Cabana, uma Gucci. É uma marca que é top, mas também não é tão top. É uma marca que se você juntar o dinheiro, você consegue comprar. Se você parcelar, você consegue comprar. Já uma Dolce Cabana, uma Gucci já é tenso, né, parça? Dificilmente você vai pagar, tipo, dois mil reais numa carteira. Você paga trezentos numa blusa da Lacoste, até que vai. Vai pagar mil reais numa carteira da Gucci, geralmente poucas pessoas pobres ou classe média baixa, classe média, enfim, pobre. Dificilmente a pessoa vai comprar uma carteira de mil real, né? Agora uma camisa da Lacoste ali, parcelou em três vezes, parcelou em cinco, parcelou em dez. É sem erro, juntou ali um tempinho, dava a comprar, tá ligado? E, mano, a Lacoste ficou muito famosa por o quê? Pelas suas polos. Tanto pelas suas polos, quanto pelas suas camisas básicas. Basicamente aquelas camisas que é totalmente lisa, mesma cor. E aqui, ó, símbolozinho da Lacoste. É o bonde da Lala, o quê? Só jacaré, oi que fala. Enfim, ficou aquela marca registrada, fio. Uma polo, dez real. Uma polo com jacarezinho, trezentos. Uma camisa normal, vinte real. Uma camisa com jacarezinho, quatrocentos. Por quê? Porque o jacaré agrega valor, fio. E o que que acontece quando o bagulho fica muito famoso, muito popular? Muita gente começa a usar. Começa a criar aquelas falsificações, né, fio? Aquelas falsificações feias, falsificação bem feita, falsificação mais ou menos. Aparece de tudo, porque tem todos os públicos, né? Tem um pobre, pobre, pobre. Tem um pobre, pobre. Tem um pobre. Tem um cara que não é tão pobre. Tem um maluco que já não é pobre. Tem vários níveis de pessoa. E, por exemplo, eu mesmo, parça, fui comprar uma camisa de Lacoste esse ano. E parcelei. Parcelei mesmo, confesso que eu parcelei. E ainda tô pagando. Porque não é um bagulho que é barato, fio. Só que no Brasil, você tá ligado que é um país muito desigual. E tem gente que não vai ter acesso à camisa original da Lacoste. E o que que acontece? Esse mercado aí obscuro ganha força. O pessoal vai lá comprar uma camisa por 30 real, uma camisa por 50. Não tô julgando se é certo ou se é errado. Cada um sabe o que faz. Tô nem aí se tá usando o original ou não. Mas a questão nesse vídeo, família, é que eu vou estar ensinando vocês a identificar uma camisa da Lacoste original. Pra você não cair num golpe. Se você quer comprar uma camisa da fonte, vai lá e compra da fonte com a ciência que é da fonte. Se você quer comprar uma original, você vai lá e quer comprar uma original e quer uma original. Você não quer pagar 300 e receber uma com qualidade de 30. Não é verdade? Então essa que é a questão e é isso que eu vou estar falando nesse vídeo, família. No vídeo de hoje vocês vão aprender a identificar uma camisa da Lacoste. Ver os detalhes e tudo mais. Saber se é original, se não é e tudo mais. Até porque vende em tudo que é lugar. Lacoste não vende só na Lacoste. Vende em outras lojas. E você quer saber. É original ou não é? Vou pagar um dinheiro grande. Quero que seja original hoje. Mas antes da gente ir pro vídeo, família. Vai deixando aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Insta, que é esse que tá aparecendo na tela. Você me seguindo por lá, você vai ficar mais próximo de mim. Vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais. Então tá ligado, segue eu. Se inscreve no canal pra estar recebendo os próximos vídeos. E vem me acompanhar nesse vídeo, família. Vem comigo. A primeira forma de você estar identificando se uma pola da Lacoste é original, família. É pelo jacarezinho, tá ligado? Aquelas que não são original, mas são muito bem feitas. Você vai ter que estar reparando nos detalhes. Por exemplo, na boca do jacarezinho e nas patas do jacarezinho. Por exemplo, a parte de baixo da boca do jacaré é menor do que a parte de cima. E isso numa pola original. A cauda do jacaré tem que estar apontando pro mesmo lado, que é a parte de cima da boca dele, tá ligado? Tem que estar apontando exatamente pro mesmo lado. E um detalhezinho também que é importante é nos olhos do jacaré. O olho tem que ter a base reta, tá ligado? E não pode ser totalmente arredondado. Imagina o jacarezão com os olhos assim, não vai? Na original, a parte de baixo do olho é retinha. Um outro detalhe no jacarezinho é o contorno do jacaré. Porque o jacarezinho é verde e tem que ter aquele contorno branco em volta. E nesse jacaré não tem que ter costura. Pelo menos olhando de frente você não vai conseguir ver. Só do lado da avesso que você vai conseguir ver a costura. Esse é o certo. Se não tiver assim, certamente não é original. Se tiver uns fios soltos, uns desfiados, ou então um buraco de agulha, como se tivesse sido costurado a mão, o bagulho não é original. Outra questão do jacaré, parça, é o alinhamento e onde ele tá posicionado na camisa. O crocodilo, que na verdade nem é o jacaré, né? O jacaré tem que estar alinhado com o último botão da gola. Então tem que estar retinho lá embaixo. Se ele tiver torto, se ele tiver muito pra cima, muito pra baixo, certamente não é original. Tem alguns modelos da Lacoste que o jacaré fica um pouco mais abaixo. Mas geralmente na Polo é esse modelo aqui, certinho, alinhado com o último botão da camisa. Ainda no jacarezinho, parça, olhando pelo lado do avesso, a parte de dentro da camisa, você vai perceber se é original ou não, vendo alguns detalhes. Por exemplo, a costura. Se a costura estiver retinha, pá, aquele pontilhadinho aqui, ó, puf, aquele contorno em volta do jacaré, beleza, perfeito, maravilha. Agora se tiver aquela costura toda meio zoada, se em vez de ser costura, tiver colado, tá meio estranho. Tem alguns modelos da Lacoste que é assim, porém tá meio estranho. Se tiver uma costura toda passando por cima, tudo errada, umas linhas sobrando, umas linhas desfiadas, não é original, fiote, infelizmente. Um outro detalhe, parça, é nos botões. É, tem que estar atento nos botões. Os dois primeiros botões, de cima pra baixo, tem que estar com a costura na posição vertical. Porque tem muita polo que a gente vê aí, que tem quatro buraquinhos, a costura cruzada, isso aí já quer dizer que o bagulho não é original. Tem que estar com a costura corretinha pra cima. O material dos botões também é importante você dar uma atenção. Porque o original, ele não é feito de plástico, ele é feito do material chamado nakar. Ou é nakar, sei lá. Esse material nakar, ele é mais fino, tá ligado? Ele é mais gelado quando você encosta. Tá ligado quando você pega num bagulho que é tipo de aço, de inox, enfim, que você encosta e o bagulho é gelado? Quando você encosta no botão de uma polo original da Lacoste, é mais ou menos essa sensação. E outro detalhe também no botão original, que ele tem tipo um afundo no meio. Tá ligado como que é? Como se alguém tivesse pegado o botão e feito assim ó, tum, amassado. Então ele fica tipo com relevo pra baixo, entendeu? O original é desse jeito, se ele for retinho, já não tá ligado, já não é original. Outro detalhe também é a gravura escrito Lacoste em volta do botãozinho. Só que isso aí fica meio complexo. Porque a grande maioria das Lacoste não vinha com a gravura escrito Lacoste no botão. Porém, alguns modelos novos vêm. Então era um bagulho que dava pra você perceber se era original ou não, só que hoje fica meio confuso. Outro bagulho pra você ver também é nas etiquetas. A etiqueta de trás tem que estar mostrando o número e não o tamanho. Porque na Lacoste é desse jeito, não é tipo tamanho M, tamanho P. É número, é tipo número 4, número 6. Que é um estilo de medida que é diferente. Na etiqueta aqui atrás da gola também tem que ter o jacarezinho bordado. Não bordado igual aqui. Mas tipo assim, impresso na etiqueta certinho. Tem que estar com a qualidade da hora. Se tiver assim, tá da hora. Se não tiver, tá suspeito. E nas etiquetas tem que estar escrito onde que é feito. E geralmente nas originais, ou é França, ou é Peru, ou é em El Salvador. Se for feito em outro lugar, tá meio estranho. E se tiver com a qualidade meio estranha também na escritura ali, tá suspeito. Também tem que ter as etiquetas de instruções de lavagem. Que é aquela etiqueta que fica aqui na lateral do corpo. Que inclusive é aquela etiqueta que incomoda. Tem que estar lá, tipo 100% algodão. Não deixar secar no sol. Tem que estar essas instruções lá, tá ligado? Se tiver, tá da hora. Se não tiver, tá suspeito. Outra questão também que você tem que prestar atenção é onde você tá comprando. A questão do preço também. Se tiver muito barato, parça, menos de 150 reais, desconfia. Mesmo que seja ousada, desconfia. Porque em média uma pau da Lacoste na loja é 300 e poucos reais. 300, 200 e pouco. Pode estar abaixo disso por causa de uma promoção, beleza. Mas você vai numa loja lá que vende Lacoste, que dizem que é original. E tá um preço muito abaixo, desconfia. E se tiver da hora, pode comprar que é sem erro. Então, meus irmãos, comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Comenta se você tem uma Lacoste original ou não. Comenta que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue no meu Insta, que é esse que tá aparecendo na tela. E até o próximo vídeo, galerinha. Um beijo.